RKA3JV RKA3JV Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o sistema circulatório, que é esse aqui que vocês estão vendo na figura. O sistema circulatório é composto pelo coração, o sangue e os vasos sanguíneos. O coração bombeia o sangue que viaja através dos vasos sanguíneos. Mas por que esse sistema é importante? Qual seria a função desse sistema? Aqui nós podemos ver três células sanguíneas. Esse aqui é um glóbulo vermelho, esse aqui é um glóbulo branco e esse aqui é uma plaqueta. E cada uma dessas células tem uma função diferente. Os glóbulos brancos têm a função de fazer a defesa do nosso organismo. Quando algum corpo estranho entra no nosso organismo, os glóbulos brancos fazem essa defesa. As plaquetas têm a função de fazer a coagulação do nosso sangue. Então, quando nós nos machucamos, as plaquetas são responsáveis por fazer essa coagulação para nós pararmos de sangrar. E os glóbulos vermelhos têm a função de fazer o transporte de gases do nosso corpo, de oxigênio e de gás carbônico, levando o oxigênio para todas as células do nosso corpo. Além disso, o nosso sangue também faz o transporte de outras substâncias através do plasma, fora dessas células. Outras substâncias como, por exemplo, hormônios, nutrientes, as excretas que nós precisamos liberar. E, além disso, o nosso sangue também faz a regulação da nossa temperatura corporal para que ela se mantenha relativamente constante, mudando pouco a nossa temperatura. E, para que ocorra tudo isso, nós temos duas circulações, a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. A circulação pulmonar é essa aqui, que vai do coração para o pulmão e depois volta para o coração. Então, o sangue sai do coração, aqui do ventrículo direito, vai até o pulmão e depois volta para o coração através do átrio esquerdo. E a circulação sistêmica é essa aqui, que abrange todo o nosso corpo, todos os órgãos, todas as células e todos os tecidos. Então, o sangue sai do coração, dessa vez através do ventrículo esquerdo, passa por todo o nosso corpo e depois volta para o coração através do átrio direito. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! E aí 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 Obrigado.